Nós já damos a primeira demão, porque essa carretinha nós já lixamos ela, passamos o esguincho nela, viemos com o solupã, tiramos o solupã, depois passamos duas demão do verdão. Então amanhã nós voltamos aí, rematando aí, as partes que tá isoladas ali pra frente e o eixo, o eixo fica mais fácil amanhã, a gente dá uma quebradinha no lixo aí, ouro. E se eu lixar hoje e deixar pra amanhã, eu tenho que lixar de novo. Então ficando só esse eixo, pra mim tá de bom tamanho, é nóis, já trabalhando pra caralho hoje, sabadou, e vamos sair fora, é nóis, só agradece, bora!